1947, Laura e Natercio já estão separados há oito anos. Do casamento só restaram as três filhas. Otávia e Bruna, ricas, criadas pelo pai. Virgínia, simples, pobre, que vive com a mãe. Ciranda de Pedra, novela de Teixeira Filho, baseada no romance de Ligia Fagundes Teres. Estreia nesta segunda, seis da tarde. Estreia e Bruna, ricas, criadas pelo pai.